E as ideias, nós não somos a ideia. Muitas vezes eu disse, vamos fazer o fim de pegar essas duas tribos e talvez colorir uma de vermelho, outra de azul, tal qual Parantins, e vamos fazer, né? Vermelho e azul aqui no Rio Grande não dá. Pois é, justamente pra ter a rivalidade, né? Pra ter essa rivalidade das duas e o povo aí torcer por uma e por outra, tal. Mas aí houve uma certa resistência e aí vai se levando. Pois é, agora tu falaste de vermelho e azul, e tu falaste lá pelas tantas que o Carnaval, tu deste como exemplo o futebol, quer dizer, tem futebol no Rio e São Paulo. Só que eu tenho um detalhe, os dois times do Rio Grande ganharam destaque por competência. Fantástico. Então hoje não é o futebol do Rio e de São Paulo, é o futebol do Brasil. E onde nós estamos, estamos muito bem. Qual é o teu time? Eu sou internacional. Ah, claro. Agora tem uma coisa que ninguém acredita. No momento que você vai pra fora, você passa a torcer pelos dois. É incrível. É incrível. Se ninguém acredita, eu digo assim, nós lá fora, principalmente o quartel. Turismo jeito? Não, não. A mesma intensidade? Não, não. Eu sinto que vem um exemplo rapidinho. Eu era amigo do Tarciso. Aí eu estava na aeronáutica em São Paulo. Aí o pessoal do quartel me convida. Pá, vamos torcer pro Grêmio. O que é isso, torcer pro Grêmio? Tu é louco, de jeito nenhum. Eu vou com os palmeirenses torcer pro Palmeiras. Aí eu já estou na torcida do Palmeiras, eu falo assim, Gaúcho, viado, pô. Aí eu digo, pô, não posso ficar aqui. Aí eu saí de mansinho e fui lá pro lado da torcida do Grêmio, fiquei quietinho ali no meio. Mas eu vi o Tarciso sendo baiado, uma coisa que era daqui, nossa. Eu não escutava a música tradicionalista de jeito nenhum. Eu fui criado com samba todo dia. Quando eu vi um cavalo ali com um gaúcho velho, alguma coisa assim, eu ficava doido. Eu comprei todo o CD dos gaúchos da turma toda, do Nico Fagundes. Não frequentaste os centros de tradição que tem por aí? Claro, eu fundei um em Santa Maria. Mas lá o gaúcho fora, ele se junta e fica todo mundo contra o gaúcho. Então aí a gente passava a querer bem também, no meu caso, querer bem o Grêmio. Então eu perdi a rivalidade. Eu perdi a rivalidade. Eu não sou antigremista como todo mundo é aqui. Não adianta esconder. O cara é antigremista ou é anticolorado. Mas isso a gente perde. Bom, hoje tu estás como coordenador e, portanto, já sem condições de participar ativamente do carnaval. Pois é, tu não te sentes lesado com isso? Tu curtis tanto o carnaval? De início, assim, eu me senti frustrado. Mas depois, ver como as coisas vão acontecendo. Eu comecei a vibrar com esse outro lado. Essa transformação que eu também pude fazer dentro da... Com uma equipe, ninguém faz nada sozinho. Eu sempre fui bem acompanhado e sempre soube ouvir. Tudo que eu faço no carnaval vem do povo, vem da imprensa, vem das escolas de samba, vem da associação, vem de um secretário, vem de um prefeito. Ninguém faz nada sozinho. Mas assim, então eu de início... Pai, eu não posso filar, eu não posso botar um samba, só o samba de exaltação, mas não entra no desfile. E eu comecei a vibrar com o que nós fizemos. Quando nós entramos, o carnaval era um, hoje é outro. Quando nós entramos, o nosso funcionário ganhava um tijolinho. Hoje, o nosso funcionário vai ali, trabalha 12 horas seguidas, vai jantar. Então tem esse outro lado. 12 horas seguidas é explanação, hein? Às vezes é 12 horas, porque o carnaval dá alguma coisa. Então, há uma transformação na prefeitura. E eu vibro agora, quando eu estou nessa semana, e eu tenho uma intensidade suja, uma coisa que está com problema lá com o PPCI, a luz e não sei o que, e a gente fica correndo. Então, ali passou a ser o meu carnaval. Então, quando chega aqui, está tudo bonito, tudo legal, eu ainda fico tenso, porque tudo tem que dar certo. Então, eu passei até esse outro lado. É o verso e reverso. Isso é um intercâmbio de Porto Alegre com os centros maiores, que fazem um carnaval mais recitado. Com o Rio de Janeiro, nós temos... Inclusive, no primeiro momento que nós entramos na cultura, a primeira coisa que nós fizemos foi um seminário. Nós trouxemos o Paulo Marros, que é a maior expressão do carnaval brasileiro hoje em dia, para vir para cá, para trocar ideias. Agora, o carnaval é tão sofisticado que o cara do Rio que vem para cá, ele aprende alguma coisa nossa. Ele leva, embora seja o potencial, mas ele aprende alguma coisa. Tem coisas que eles já passaram a fazer, o que nós fizemos aqui. E o de lá também dá um cabedal para a gente muito grande. Agora, eu sou contra o seguinte, é trazer o pessoal de lá para fazer. Não, ele tem que vir para ensinar. Ele tem que vir para ensinar. E nós também, no início, fizemos uma parceria com a escola de Mestre Sala e Porta Bandeira do Rio de Janeiro. Aí foi um dar um aqui, também. Para dedo samba. Então, hoje, nós temos as crianças, as nossas escolas também fundaram, ensinam. Então, essa coisa de cultura, de ensinar, que nós também, na prefeitura, nós fizemos novos horizontes musicais, onde eu dava aula, para todos que tivessem essa vontade de crescer na música, o diretor de bateria, e muitos fizeram, os puxadores, os que tocam. Então, esse curso nós demos da iniciação musical. Falaste de puxadores agora. Os puxadores cantando o teu samba. Como é que era? Tu não corrigias? Como é que era? Tu dirigias a coisa? Não, o perigo de quando... Ainda mais assim, eu entendo, por exemplo, da bateria, musicalidade. Então, se eu passo o samba para alguém, eu fiz agora um semi-redo, eu fiz para livramento. Fiz para livramento. É homenagem ao Kenny Braga. Pô, os caras me pediram o Kenny Braga. O Kenny Braga merece, né? O Kenny Braga é o assunto da escola? É, era o assunto da escola. Foi o ano passado. O machão, machão, hein? O machão sem briga, sem confusão, brilhar no sala de redação. O machão sem briga. Então, eu ganhei o melhor samba da cidade lá. Mas aí eu tive que ir lá, né? Para ver como é que estava isso aí. Eu digo, não, não faço mais para ninguém. Chega, né? Aqui tu não dirigias os teus puxadores? Não, sempre, sempre. Sempre dirigiu. O barulho dizia, pô... O barulho dizia assim, pô, Lucina, tu é uma lêndia. É o barulho mesmo. Lêndia é véspera do piônca, né? Lêndia, ele dizia, tu é uma lêndia. Não, faz de novo, faz de novo. Hoje, tu não pode mais compor para essas escolas de samba que estão se apresentando aqui, porque tu és coordenador. Claro. Tu continua esse pompono? Componho músicas... Tudo depende de momentos românticos, né? Músicas românticas, pagode. É. E às vezes acontece coisas assim na vida, como eu digo, eu vi uma moça fumando, atirando cigarro para cima, depois ela chorou. Pai, eu queria perguntar para ela, como é que eu vou chegar na pessoa e vou perguntar, não posso. Aí aquilo veio para mim, num momento assim que eu digo, dessa transformação, receptividade que a gente tem, eu passei a ser ela ali. Aí eu fico na... Acendi o cigarro, a fumaça formou um triste coração. Deu saudade no peito, um suspiro profundo, uma grande paixão. Pensamento voou, sentindo teu ser, tive prazer. Abracei teu corpo, fiz tua boca calar, senti teu jeito de amar. Aí continua, né? Mas era tudo que eu achava que ela estava fazendo. E como é que tu está divulgando as tuas músicas? Quem é que já gravou? Como é que é? Olha, eu até não... A música, para mim, sempre, quando eu vou para a música, acontece uma coisa diferente. Eu ia já montar conjunto, eu fui convidado para gravar, também gravar, eu desisti. E sempre acontece uma coisa assim que me trava. E eu quero estar inteiro. Eu quero chegar inteiro para as músicas. Talvez até ir para um teatro, cantar. Mas aqui em Porto Alegre, a maioria dos cantores, os puxadores, tudo pede música para mim. Pois é, quem é que está cantando tuas músicas? Principalmente as de carnaval. Grupo de pagode também tem. O Louca Sedução, o Tá Combinado. Vários grupos aí já tem música. Antigamente se fazia música de carnaval. Nessa época, eclodiu assim, monte, monte, e tinha inclusive as cantoras de rádio que disputavam prêmios, concursos, etc. Quer dizer, desapareceu isso. Desapareceu. O que aconteceu? Porque as bandas continuam existindo. Está lá a banda de Ipanema no Rio, aqui nós temos algumas bandas. Aqui agora começam também a surgir muitas bandas. Está começando aqui na Cidade Baixa, parece que a coisa está... Tem umas oito... Tem umas oito blocos surgindo. Isso é que dá vida para o carnaval. Porque aí é uma semente. Esses blocos estão surgindo de novo. E antigamente nós tínhamos esses concursos de marchinha lá, inclusive na Escola do Pai, essas cantoras antigas, Lúdios Rodrigues, a Branca de Neve, então elas cantavam com a orquestra também do Pai na época. Ah, quer dizer, com a orquestra do Pai. Tu, claro, quando tu começaste a tocar alguma coisa, teu pai já não tinha mais orquestra? Não. Mas tu chegaste a ser passista, né? Eu era passista, é. E tu te apresentavas com a orquestra? Tinha show, então? Tinha, o que podia ir, eu me apresentava ali. E era uma novidade, uma criança dançando ali, né? Fazendo passista. Tá, e tinha, tá no meio do baile e de repente tinha um show. Tinha um show. E principalmente assim, as cantoras eram as minhas tias. Era toda em família. Então a minha família, na época conhecida como família do carnaval, porque, vamos dizer assim, na época que eu dirigi, saía 70, 80, mas a escola tinha 400. Mas aquele, saía um coro afinado, um pessoal de bateria afinado. Hoje em dia, por exemplo, se chega, se pegar a família toda, um pouco dos ramos da família, se tu for um aniversário, tu vê aquele pessoal cantando afinado. Agora, muito disso, claro, do carnaval, se deu, né? Se deu por quê? A própria comunidade negra, né? A própria comunidade negra, ela tinha esses festejos. Também é religião. Aham. Então daí, uma afinação. E também, aquela ligação com o tambor. Uhum. Né? E qual é a tua religião? Principalmente Deus. Eu me dirijo lá pra cima e faço uma ligação direta. Ah. Porque eu sou, no caso, aluno marista, né? Do lado afro, o lado branco, que seria o caso, que não existe a maldade. Mas o principal da religião está dentro da gente. Cada um tem a sua, respeitando todas as religiões, mas tendo essa energia, cada um tem que buscar essa energia, essa energia diferente que se acredita que é a religião verdadeira. Cada de cada um. Em qualquer ramo. Mas tu tens o teu pai na religião afro que certamente tu consideras. Eu acho, no caso, eu acho que é São Jorge. Ah, somos irmãos. É. Somos irmãos. Olha, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Sucesso no Carnaval. E continue esse trabalho fantástico de oferecer a Porto Alegre cada vez mais e cada vez melhor. Um beijo e obrigada. Eu fico feliz e dizer que o teu brilho é maravilhoso. Tu também nasceste, estrela. Um beijo, querida. Muito obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite e até lá.